Agora na CBN, reflexões imobiliárias com Alain Cardoso. E o nosso conselho hoje está pertinente à localização do imóvel para com a região que o mesmo pertence. Em tempos passados, um imóvel próximo a praças, não necessariamente, tinham convicção de estarem bem posicionados, tendo em vista carências públicas relacionadas à segurança e manutenção do mesmo. E em recente pesquisa divulgada, temos hoje uma inversão aonde, sim, os imóveis próximos aos equipamentos públicos aderiram maiores valores que os de sua região vizinha. Em resumo, o amadurecimento do poder público remodelou os formatos de praça para com cuidados e isso refletiu positivamente para o nosso mercado. Você ouviu na CBN, reflexões imobiliárias com Alain Cardoso.